igreja. Bom, eu estou recebendo aqui um convidado, hoje é um convidado muito especial, meu amigo Leonardo. Obrigado por ter vindo, Leonardo. Uma honra pra mim, pastor. Obrigado, senhor, pelo convite. O Leo é uma inspiração, né? Porque o Leo tem uma disciplina assim, aquela disciplina dos atletas de Atenas, né? Você acorda que hora todo dia? Cinco horas. Você continua acordando cinco horas? Acordando cinco horas. Que hora que você dorme? Então, eu durmo entre as dez e as onze da noite, mas agora eu estou acordando um pouquinho no meio, porque eu estou com um filho de seis meses lá em casa. Então, às vezes eu dou uma despertada na noite pra dar uma ninada lá, né? No bebê. Rapaz, o Pedro ali, ele ficava acordado à noite e dormia de dia. Aí eu tinha que orar de madrugada. Pra dar certo, senão? Era purê de madrugada, na verdade. Mas é, criança é uma benção, né? Eu sempre tenho dito que o nascimento de um filho inaugura a paternidade. E é quando você começa a amadurecer de verdade, né? Sim, sim, sem dúvidas. E foi um marco, eu lembro que... Estava até conversando com o Douglas. A gente estava conversando sobre paternidade, ele falou, cara, vai estartar, vai começar algo na sua vida, quando de fato você pegar o teu no colo. Eu lembro que a gente saiu da sala de cirurgia lá, a enfermeira veio, ó, pai, segura o seu filho. Aí eu segurei assim, pastor, fiquei... E agora? O que eu faço? O que eu faço com essa criança? Aí você ensina o tempo incrível, tem conhecido muito o amor de Deus também por nós. Não, é lindo. Eu lembro, não é, da Letícia, do Douglas, do Pedro, e hoje eu fico vendo meus netos, é muito maravilhoso. e é impressionante, né? Porque Deus vai falando com você nesta relação paternal, vai falando com você. Léo, é o seguinte, nós, eu sei que lá na igreja, o Léo, ele é um dos pastores, não é? Um dos homens-chave do movimento e da igreja, diz Scope. Trabalha com o Douglas e ele tem se dedicado muito ao estudo e ao ensino da palavra que ele entende que esse é o seu chamado. Quando a gente lê aos Efésios capítulo 4, a gente percebe claramente que Paulo sistematizou, não é? Os dons ministeriais e ele diz que foi Deus quem deu, não é? Qual é a importância da compreensão, o pastor compreender os cinco dons ministeriais na igreja? É muito importante, porque eu vejo que existe riqueza na pluralidade. Então, quando Paulo escreve a igreja que estava em Éfeso, a carta de Efésios não é uma carta à liderança, é uma carta à igreja. Então, a ideia é de que Deus distribuiu dons no meio do seu povo para a edificação do corpo de Cristo. Então, a finalidade do pastor, do evangelista, do apóstolo, do profeta e do mestre é visar a edificação do corpo de Cristo. E nessa pluralidade, e até um autor chamado Kevin Van Hooser vai falar que nessa tensão e um puxa para um lado, um puxa para o outro lado, existe a edificação, existe o cuidado completo. Porque para e pensa comigo, pastor, o senhor que está anos, anos e anos aí na caminhada cristã, os momentos de maior qualidade de aprendizagem acontecem quando nós estamos em grupo. Então, se você chegar para um problema, se você chegar para um problema aqui, está o Pedro, está o senhor, está eu, está a Isabela. E eu falo, gente, estou com esse problema. O senhor com a sua história, com a sua experiência, vai falar diante de uma perspectiva de vista do problema. Eu falo de outra, o Pedro fala de outra, e ela fala de outra. Isso, cada um dentro da sua vocação. Então, às vezes acontece lá na família de Zascope, nós temos a reunião de liderança. O pessoal chega com um problema. O que a gente faz? Na minha perspectiva, eu penso, vamos ensinar essa galera. Vamos dar livro para essa galera. A galera vai ser transformada. O Robson, que cuida mais da parte pastoral, fala, não, gente. A gente precisa discipular esse povo. Esse povo está precisando de aconselhamento. Tiago, que esteve aqui algumas semanas atrás, vai falar, não. O povo precisa de oração ou intercessão. É o profeta. Então, o evangelista, que cuida da parte do evangelismo, o Arthur e o Wesley, já vai puxar para uma parte mais de atividade. Nossa, galera, tem que saber proclamar o evangelho. Então, nessa tensão, nessa riqueza da diversidade, existe o conhecimento de Deus. Então, eu acho que ter essa consciência de que na pluralidade o Senhor se manifesta é muito importante para o pastor local. Agora, eu percebo que em algum lugar a liderança começou, em algum lugar, a liderança começou a perder essa noção de pluralidade, não é? E da diversidade de ministérios. Porque, de repente, o pastor se tornou um título. Você já leu alguma coisa sobre isso? Quando é que isso começou a se perder, não é? A verdadeira visão dos cinco ministérios. Sim. Então, tem um autor chamado Alan Hirsch. Ele escreveu um livro chamado Caminhos Esquecidos. E ele fazendo uma leitura acerca da ênfase em algum ministério, eu peguei e fiz uma análise da igreja brasileira, claro, dentro de todas as minhas limitações. E qual que é a grande questão, pastor? O Brasil é um país cristianizado. Então, quando descobre o Brasil, os padres jesuítas já vêm também para essa nação para catequizar o povo. Então, a ideia é de que o brasileiro se nasce cristão. Por que dentro da igreja católica se batiza criança? Porque entende-se que já nasce cristão. Então, se nasce cristão, só precisa de cuidado e só precisa de ensino. Não precisa de alguém para ganhar, não precisa de alguém para evangelizar, não precisa de alguém para profetizar, não precisa de alguém para desbravar como um apóstolo, só precisa de um pai para cuidar, que é o pai-estor ou então o padre que exerce essa função de ensino de Cristo e do cuidado acerca de Cristo também para a pessoa. Então, eu creio que quando a gente nasce com uma mentalidade ou num contexto cristianizado, onde talvez o cristianismo se tornou algo comum, se o senhor andar na rua e perguntar quantos são cristãos? Eu, por quê? Ah não, eu nasci lá e tal. Mas aí você olha na vida da pessoa e não tem o fruto de santidade. É um país cristianizado, mas olhando para a nossa realidade, às vezes a gente tem vontade de chorar um pouquinho. Então eu creio que nesse aspecto, com a mentalidade de que a pessoa já nasce cristã. Então não, a riqueza está no 5, onde o evangelista vai lá pescar, traz o irmão para dentro, o pastor vai tirando os carrapichos da ovelha ali e tal, o mestre vai ensinando, o profeta já vai liberando o destino, o apóstolo prepara para o envio. Então, aliando essa riqueza... Infelizmente, por exemplo, eu sou oriundo da Assembleia de Deus e a gente percebe que na Assembleia de Deus o pastor se tornou um título, o presbítero se tornou um outro título que antecede o do pastor e aí o evangelista também se tornou um outro título. Então tinha uma sequência, mas era diácono, depois acho que era o presbítero, o evangelista e o pastor. Eu acho que, de certa forma, desfigurou, descaracterizou o que Paulo pretendia, não é? Que os líderes da igreja entendessem. Por isso que esse resgate eu acho muito importante. eu tenho visto o Douglas falando, inclusive agora lá em Sinop, ele ministrou sobre os cinco ministérios e eu acho que é um resgate muito importante porque daí começa a fazer mais sentido do que transformar esses ministérios em título, porque às vezes o cara é evangelista e ele está com o pastor... Forçado ali. Forçado, né? Às vezes ele é mestre, mas está tendo que fazer um trabalho forçado de evangelista. e às vezes as coisas não fluem e às vezes se tornam um peso e tal. Mas, o nosso tema hoje aqui é o ministério de mestre na igreja. Quando você lê as epístolas de Paulo, por que que Paulo sentiu a necessidade, então, de que realmente se estabelecesse o ministério de ensino na igreja? porque ele foi um grande mestre, né? Foi. Um grande mestre e ele até orienta a Timóteo, né? Pega o que eu te ensinei e ensina outros homens capacitados para ensinar. Exatamente, exatamente. Nós vivemos hoje, no século XXI, com o ensino doutrinário, o ensino apostólico, por meio de um livro. Então, o senhor deixou um livro para nós caminharmos em cima desse livro. A grande questão é que sempre quando nós abandonamos o ensino das escrituras vai acabar influenciando no aspecto ético e moral do dia a dia. Por que que acontece? Construir a nossa vida em cima da rocha fundamental, até Cristo vai falar sobre isso, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, constrói uma casa sobre a rocha, vai construir, então, a vida nesse princípio extremamente inabalável, um princípio firme. Quando Paulo, então, decide confiar esse ensino a Timóteo, e é muito interessante que no final da carta ele fala assim, porque nos últimos dias se levantarão mestres que vão ensinar fábulas e mitos. Isso. Tudo acerca menos, tudo acerca de fábulas e mitos menos acerca do Evangelho. Paulo tinha uma preocupação de que a propagação do Evangelho não parasse na morte dele. Por isso que ele começa a orientar a Timóteo. Então, procure pessoas no meio para orientar pessoas, para que essas orientem pessoas e chegou até nós hoje. Então, a gente está colhendo o fruto nisso. A gente está colhendo o fruto do empenho apostólico, do empenho dos pais da igreja, de todos os outros que nos entregaram até aqui um ensino bíblico saudável, o Senhor é resultado de alguém que evangelizou e ensinou o Senhor, seu pai, tem uma história muito importante nisso, eu sou resultado, todos nós que estamos aqui somos resultados nisso. então existe uma importância muito grande e nós não podemos negligenciar o ensino dentro da igreja porque ele tem essa função de conservar o coração cristão no lugar certo, em Cristo, no fundamento do Evangelho acima de tudo. Agora, você concorda com aquilo que eu já ouvi até o Hernandes Dias Lopes falar que a igreja brasileira ela tem a dimensão de um oceano e a profundidade de conhecimento teológico de uma piscina? Sim, sim. O Hernandes falou, pastor, não tem como muito cuidar. E quais são as implicações de uma igreja que não investe no ensino? Cara, eu acho que primeiro acima de tudo é um evangelho raso. É um evangelho que vai, e não que não seja importante, mas um evangelho que vai voltar muito para o campo sentimental na ideia de que eu venho para a igreja, eu participo de um culto para sentir algo e não sou transformado por aquele ensino. Então, eu acho que a primeira característica é essa, valorizar, hipervalorizar o sentimento que é importante, né? Jonathan Edwards vai escrever o livro dele sobre afeições religiosas. Existe uma afeição, um sentimento que brota dentro do nosso coração. Agora, existe também o ensino doutrinário. Então, alguém que negligencia o ensino das escrituras corre-se o risco de estar vivendo um evangelho criado pelos meus sentimentos e emoções. E algo que eu tenho falado muitas vezes quando eu vou pregar em alguns lugares é eu não confiaria a minha eternidade na mão de um Deus criado por mim mesmo. Porque o evangelho é uma fé histórica, é uma fé que tem um fundamento histórico que foi deixado para a gente um livro. Negligenciar, tirar o ensino da igreja é fazer com que a nossa fé se torne rasa e sem sentido para o dia a dia. É por isso que eu gosto muito daquele livro Enraizado, né? E é interessante que o salmo de número primeiro fala assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escanecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Então, você vê aí a preocupação do salmista em mostrar para os estudantes das escrituras que esse hábito do estudo constante das escrituras e da meditação faz com que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiro de água e que se torna e dá o seu fruto e se torna um cristão frutífero, não é? E quando fala que cujas folhas não morrem fala de vitalidade e fala também de raízes profundas. Eu também entendo que o grande segredo de uma igreja saudável está no ensino. E aí a gente precisa falar de teologia sistemática, porque eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm a Bíblia, leem a Bíblia, mas elas não conhecem nada do aspecto histórico, geográfico, doutrinário. Então qual é a importância da doutrina sistemática? Muito bom. A teologia sistemática, e às vezes a gente usa esse nome, e às vezes as pessoas ficam, nossa, mas é muito difícil teologia sistemática, mas não. Teologia sistemática. Teologia sistemática nada mais é do que você fazer um compilado, juntar todos os versículos que dizem respeito a um ponto específico de estudo. Em outras palavras, quem Deus é? Uma pergunta muito clara, quem Deus é? Então eu vou de Gênesis a Apocalipse, é grandeando, procurando, é fazendo um serviço de um, de um, aquele que caça diamante? É um, não é orivisão, né? O que? Enfim, um caçador de diamantes no meio da palavra de Deus. Garimpero. Garimpando. Ótimo, obrigado. Garimpando, então, na palavra de Deus, versículos que dizem respeito ao caráter de Deus. Então, geralmente, a teologia sistemática trabalha em cima de alguns pontos. Quem Deus é? Deus e os seus atributos. Quem Cristo é? Cristo e os seus atributos. Quem é o Espírito Santo e os seus atributos? O que é a igreja? E eu acho que é algo muito importante que nós deveríamos nos deleitar no Brasil. e quem o homem é. Então, são algumas doutrinas. Também tem a escatologia que acaba se tornando a doutrina do fim. Então, quando nós olhamos, fica mais fácil. O ensino, o ensino sistemático, ele é mais pedagógico. Ele é mais simples de se ensinar. Então, eu pego o primeiro ponto. Quem Deus é? Deus é amor. Mas por que Deus é amor? Ah, porque um dia o meu pastor falou. E, cara, beleza. Meu pastor até pode ser de confiança, mas aí nós precisamos olhar para as escrituras. Então, eu vou lá em Gênesis e pesquiso onde Deus manifestou o seu atributo de amor. Aqui, ó. Pego e coloco ali no meu acervo. Aqui também, êxodo em Deuteronômio e vai indo para frente até que eu vou compilando e eu chego em uma afirmação. Deus é amor. Por quê? Essa estrutura de sistema diz que Deus é amor. À luz das escrituras, eu posso confiar completamente nela. Quem nós somos? Pastor, o que mais a gente tem visto por aí são pessoas definindo a sua identidade em cima daquilo que sentem ou acham. Então, eu nasço homem, mas eu sinto que eu sou mulher. E aí eu vou me definir em cima do meu sentimento. Só que a grande questão é que o nosso sentimento nos engana quando nós estamos com febre. Todo mundo já teve experiência de estar com calor, ou melhor, estar com frio no momento de febre e aí você cobre você mesmo e aí você começa a suar frio porque você está com calor e seus sentimentos estão em crise ali. Como que nós vamos confiar quem nós somos, a nossa identidade em cima do que sentimos? Não tem como. Então, o nosso Senhor, Deus Pai de Cristo Jesus, nos deixou uma orientação de quem nós somos. Cabe a nós nos deleitarmos em cima desse manual. Então, quem eu sou, quem o homem é? O homem é uma criatura, é alguém criado por Deus, tem valor. A vida tem valor. Mas também o homem pecou. Então, eu sou alguém que errou lá no passado. Eu tenho alguns erros na minha vida, mas o homem é o alvo do amor de Deus através da cruz de Cristo Jesus. Então, agora sim, eu sou uma criatura que pecou, foi manchada pelo pecado, mas alguém amado e redimido pelo poder de Cristo. Tudo isso eu consigo sistematizar para ensino, para compreensão por meio da teologia e do ensino sistemático. Exatamente. Então, na verdade, a ideia da teologia sistemática é você ter uma visão do todo, né? Uma visão do todo. e é muito legal quando você, por exemplo, você estuda o Pentateuco, depois você estuda os livros históricos, aí você estuda os profetas maiores, os profetas menores, aí você estuda os livros poéticos, aí você estuda os evangelhos, aí você estuda as epístolas, aí o Apocalipse, e aí você vai entendendo quem Deus é e por que Cristo é o tema central da Bíblia. Exato. E aí você falou uma questão de identidade, é muito importante, eu tenho insistido também nessa questão, dizendo o seguinte, que quanto mais você conhece a Deus, você se conhece. Quanto mais você sabe quem Deus é, mais você sabe quem você é. Então, na verdade, a crise de identidade é uma pobreza de conhecimento, é o resultado de uma pobreza de conhecimento de quem Deus é. De quem Deus é. Eu fiz 23 devocionais, estou terminando agora, 23 devocionais com base no Salmo 23, não é? E é impressionante que o Davi, ele começa a dizer o Senhor é o meu pastor. Então é interessante, ele fala, o Senhor, primeiro, eu sei que ele é Senhor. Exato. Entendeu? Segundo, eu sei quem eu sou. quer dizer, eu sou uma ovelha do seu pastoreio. Então, ele define quem ele é a partir da sua relação com Deus. Então, quando você está vivendo uma crise de identidade, é porque o seu relacionamento está pobre, fraco com Deus. Porque na medida que você conhece a Deus, por isso que o Zé dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito interessante. Agora, eu, lendo as epístolas de Paulo, a grande preocupação de Paulo era a doutrinária, porque Paulo sabia que os falsos mestres iriam penetrar sorrateiramente na igreja espalhando falsas doutrinas. e esse é um grande problema, porque, por exemplo, eu acho que essa compreensão errada da graça, que eles chamam de hipergraça, banalização da graça, para mim é falta de conhecimento, entendeu? Mais profundo das escrituras. Você não acha? E quem eram os mais nobres que Paulo vai falar? Os de Bereia. Exatamente. Porque o pastor, imagina só, o pastor, pregou, deixa eu ver aqui se o senhor falou certo aqui, porque isso gera nobreza, porque todos nós, o senhor ministra a palavra há muito mais anos do que eu, em algum momento o senhor já falou, opa, eu acho que eu entendi errado aqui, algum com muito amor carinho chegou e falou, pastor, e isso acontece constantemente. Não, aconteceu antes e eu estava ministrando na igreja do Lamartine, acho que é Pozela, isso, e aí eu estava ministrando e eu li aquela parte que o Paulo escreveu aos Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, tá? Agora, veja só, a palavra torpe no português vem de torpedo, não é? Que dá a ideia de implodir ou de explodir, só que depois da ministração ele falou, Josué, no original grego, porque ele fala bem o grego, ele conhece bem o hebraico, Então ele falou, no original grego, essa palavra torpe não tem a ver com torpeda, porque é podre, entendeu? Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Então, veja, a importância de você ter pessoas na igreja, não é? Que, como você falou, que te ouve como os bereano, mas conferindo, né? E aí vai um conselho para vocês que estão nos assistindo aqui, vocês precisam conferir. Não é porque o pastor foi quem falou, de repente o pastor está falando heresia, porque ele ouviu. E esse é o grande problema, as pessoas ouvem e saem espalhando. Exato. Aconteceu um fato muito interessante. Eu estava ouvindo um pregador na televisão e ele fez uma exposição muito bonita da parábola do filho pródigo, né? E ele construiu toda uma situação falando que naquela época se o filho que estava voltando fosse visto voltando pela comunidade, ele era pego e ele era julgado publicamente naquela comunidade e ele, consequentemente, pelo que fez com o pai, seria expulso da comunidade, segundo esse cara fazendo um fundo cultural e histórico. Aí ele seria expulso da comunidade para nunca mais voltar naquele lugar. Só que o pai se antecipou e foi até ele. E quando isso acontecia de o pai se antecipar e trazer para dentro da sua casa, debaixo do seu teto, aí esse filho era livre desse julgamento. A construção foi muito bonita e fazia sentido. Entendeu? Só que daí eu fui almoçar com o Russell Shedd. Olha só. O Russell Shedd. A Bíblia é mulante, né, professor? O quinquagésimo homem que mais sabia de Bíblia no mundo. Aí eu falei, pastor Russell Shedd, doutor Russell Shedd. Eu ouvi uma mensagem assim e contei para ele. e ele falou, Josué, eu nunca ouvi isso. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Então, olha aí, de repente eu acho bonito, aí eu prego aqui no YouTube, o outro vai pregar na igreja, daí o outro... Daqui a pouco isso se torna uma verdade. Exato, exato. E às vezes o cara leu em algum lugar aí, entendeu? De alguém que também inventou e sai falando. Não dá para fazer. Uma coisa que eu sempre falo muito com as pessoas que eu oriento, não faça ensino em cima do silêncio bíblico. Exatamente. O Talmud, por exemplo, tem muita gente, eu já ouvi falar que no Talmud diz que aquele problema que houve com as filhas de Noé, com os filhos de Noé, com os filhos de Noé, diz que eles não só viram a nudez do pai, diz que ali houve uma prática sexual, um abuso ali. Só que eu não posso afirmar. Isso é o Talmud que diz de repente, mas eu não posso sair pregando gente e tal. Se bem que eu, assim, eu particularmente também não acredito que seja só porque se viu a nudez. Eu acho que deve ter havido alguma coisa mais grave, mas também eu não afirmo, nem coloco isso na pregação, porque a gente corre o risco de alguém pegar isso e sair como se fosse verdade ainda me citar o meu nome. Exato. É muito importante. por isso que tem que conferir, né? Sim, sim. Você não pode ouvir. Uma outra vez, até o Douglas ainda, era bem jovem, nós ouvimos, eu e ele, nós ouvimos um pregador aqui na nossa igreja, ele fez uma construção, não é? É, é... colocando, acho que... não sei se ele colocou Betseba como se ela fosse aquela... só sei que ele... Alguém de Cantar e Salomão, a menina de Cantar, só sei que ele fez uma construção muito interessante, romântica, só que não tem fundamentação bíblica. Ficou bonito, a igreja viajou, porque infelizmente a maioria também é simples e tal, mas eu e o Douglas ficamos se olhando... Será que é isso? Não, não, não faz sentido. E os caras são bons, os caras são bons, eles constroem de um jeito que quem não conhece, você fala, putz, a vida aqui é bonito. A minha formação é filosofia, e tinha uns caras na época de Sócrates que chamavam sofistas. Sofisa. E eles criavam sofismas em cima dessas ideias, porque para eles não tinha um fundamento de verdade, não é a gente que fala, qual que é o fundamento da sua vida? A luz da palavra de Deus. Exatamente. No meu coração. E aí eles tiram, então, pegam de forma poética, de forma romântica e constroem ideia em cima disso. E não, as escrituras não foram feitas para se construir a partir dela, mas para proclamarmos a revelação que o Espírito nos dá por meio dela. Exatamente. E isso que o senhor falou, pastor, é muito importante. Porque quando acaba a nossa pregação lá, esse domingo foi até eu que preguei, eu falei sobre gestão do templo lá na família de Zascope, amanhã nós temos reunião. Antes de começar o nosso discipulado, eu sento e a gente fala, e aí gente, qual feedback a gente tem para dar para o pregador? Porque me protege, porque não é família. Claro, claro. Pensa, eu ouvi um conselho do senhor, do Pedro, do Douglas, do Tiago, do Arthur, do Wesley, do Robson, que me ama, e fala, Léo, eu te amo, por isso que eu estou te aconselhando. E não, às vezes, uma pessoa que vem de fora numa perspectiva mais de me machucar, mais perversa, e fala, ah, esse cara não sei o quê. Então, dentro da comunidade local, na pluralidade das locações, é rico, é rico a proteção. Às vezes, as pessoas chegam a mim lá, posso dar um feedback? Eu falo, claro, você deve. Por quê? Porque eu me sinto protegido quando vem de dentro. Sim, e cresce, não? Cresce, cresce. Algumas perguntas estão chegando aqui, olha, Pedro, você tem aí, você conseguiu o QR Code do Telegram? Coloca o QR Code do Telegram, certo? Até porque depois eu vou estar falando sobre esse livro aqui, Aprenda a Pregar. Então, esse livro aqui, Aprenda a Pregar, eu e esse cara aqui, esse João Adi Souza Filho é um cabeção. É. Esse cara, sabe tudo de teologia sistemática, de grego, hebraico, história, filosofia, esse cara é muito bom e eu e ele, nós, elaboramos esse livro aqui, Aprenda a Pregar, tá bom? Depois eu vou falar sobre ele e aí, o Pedro está colocando aí o QR Code para você fazer parte do meu Telegram, entendeu? Todos que fazem parte do meu Telegram, eu vou disponibilizar três links de uma reflexão lá no Telegram, ó, você precisa ouvir essa palavra, eu ouvi hoje de manhã, o Douglas Eaval falou para mim ontem, eu ouvi hoje de manhã uma reflexão e meia, gente, eu nunca tinha ouvido uma reflexão com aquela abordagem, vale a pena, mas eu vou colocar no meu Telegram, então entra lá. Léo, tem uma pergunta aqui, pastor, na minha igreja, eu não tenho nenhuma inspiração de ensino, devo mudar? eu acho que ela não deve, acho que na igreja não deve ter ensino, pelo jeito, deve mudar da igreja? Eu aprendi com o Douglas, que falou que o senhor ensinou ele, quando a gente vê o problema, a responsabilidade se torna nossa. Exatamente, você tem que ser a resposta à necessidade que você enxergou, né? Então talvez chegou a hora de você montar, estruturar um projeto de ensino para a sua igreja, chegar para a sua liderança local, com muito amor, carinho e respeito, falar, pastor, eu quero ajudar a igreja no aspecto do ensino aqui, eu criei um projeto, mas fundamenta biblicamente, monta um projeto bem estruturado, pega a bíblia, coloca versículos afirmando da necessidade do ensino na igreja, e aí você apresenta com muito respeito, ouve o que os seus pastores locais têm para falar, porque tem um porquê de não estar acontecendo isso aí, então ouve e seja você a resposta dessa demanda. Exatamente, de repente você é um apaixonado pela palavra, já fez curso, e aí você tem que ser a resposta, de repente, da oração da igreja. Isso. A minha igreja não tem visão de discipulado, isso dificulta o ministério de mestre? Ó, eu não creio que toda a igreja tem discipulado, ainda que seja de forma informal, a pregação é um discipulado. É que foi construída a ideia na nossa cabeça de que discipulado é um a um, mas discipulado é vida na vida, então o fato de eu estar participando de uma comunidade local, eu estou de alguma forma sendo discipulado, seja para bom ou seja para mal, isso é comum. Sim, pode atrapalhar porque acaba que o ensino um a um também ele é muito, muito, muito importante, mas o ensino também ele é macro, então pode ser também tratado do púlpito. Mais uma vez, você tem essa dificuldade, senta com o seu pastor local com muito amor e carinho e pergunta, fala para ele a necessidade que você tem de ser discipulado ou de ser discipulada e acompanhado também em torno disso. E é interessante que eu vejo muita gente ajudando o pastor a abrir a sua visão nessa direção, às vezes patrocinando um seminário, levando na igreja que tem essa visão, por exemplo, agora mesmo alguém disse assim, pastor, manda um áudio para o pastor tal, porque eles vão vir na imersão aqui no SOS Casamento. Olha só, o casal veio e ele conversando comigo, disse, poxa, eu gostaria tanto que o meu pastor participasse dessa imersão, só que se eu convida para um SOS Casamento, eu ia falar, pô, você está achando o meu casamento? Mas eu falei, faz o seguinte, convida ele para conhecer, fala, pô, pastor, eu conheço, o senhor precisa conhecer que se o senhor conhecer, o senhor vai querer implantar aqui na igreja algo parecido, mas na verdade, nós estamos tentando alcançar a alma do pastor, ele precisa disso. Então você vê, esse cara, ele não chegou apenas às vezes apontando, falando, pastor, olha, eu sinto que o meu pastor precisa disso aqui. Aí ele fala, só que se eu falar, aí eu dei uma ideia, ele fala, não, não, você não vai mandar ele fazer um SOS, você vai chamar ele para conhecer um projeto. Isso. E aqui, Deus vai fisgar o coração dele. Então, de repente, você pode fazer o mesmo, pastor, vou patrocinar um curso, pastor, vamos comigo no congresso e o congresso vai ter workshop, nos workshops vai falar daquilo. Obrigado. Os workshops vai falar daquilo que o pastor, que o pastor precisa. Eu pensei que a... Ô, Letícia, você pensou que você era transparente, minha filha? Ah, uma brincadeira, brincadeira. A Letícia, acho que deve estar transparente. Então, de repente, lá tem workshops sobre discipulado, sobre os cinco ministérios, e aí, de repente, sem que você forçasse a barra, o seu pastor vai entendendo. Então, isso é muito legal. E é muito mais fácil, até uma dica, o pastor ouvir o senhor, que já tem experiência e é uma referência para a ação, enquanto ouvir eles que estão construindo algo ainda. O senhor tem um acesso de autoridade, de resultado diferente. Tá boa, Eu sempre dou um livro, eu disfarço. Sabe quando alguém está com um mau hálito perto do senhor, só dá uma balinha, disfarçado? Eu sempre dou um livro, falo, lê esse livro aqui. A esposa faz assim, a esposa chega assim, eu já entendi. Mas um livro, aí. Um livro, um remédio. Esses dias, eu falei para o pessoal aqui, olha, você quer dar um presente para o seu pastor? Então, você vai fazer o seguinte, você vai comprar esse livro, e vai falar, pastor, posso pedir algo? Começa lendo a partir daqui, porque é o pastor que eu gostaria de ter. E é uma mensagem do Estevam Fernandes, assim, meu Deus, tremendo. Mas tem uma pergunta aqui, que tem tudo a ver com o seu trabalho. Como identificar pessoas que são mestres no reino de Deus? Quais são as suas características? Muito bom. Primeira coisa, eu acho que gostam de estudar, gostam de estudar, tem facilidade na compreensão, e tem facilidade em construir esse sistema pedagógico. Não ensinar, porque o ensinar é uma prática. Eu lembro quando eu preguei a primeira vez, eu ensinei a primeira vez aqui na família de Zascop, terminou o descido público. Não foi chamado pra ele. E eu super suado, tava nervoso. E aí eu falei pro Douglas, não, cara, o Douglas não vai continuar assim, que vai dar certo e tal. Isso é uma forma. Primeiro, é uma pessoa que gosta de estudar e ela também tem a facilidade de sistematização. Agora, existe uma isca que você pode usar pra pescar os novos mestres. O que eu faço lá na igreja? Às vezes eu tô numa roda de homens lá, que a gente tá conversando sobre essas coisas, eu falo, gente, sabe o que é? Li um livro lá, chama Inteligência Humilhada. Gente, esse livro foi o melhor livro que eu li na minha vida. Mudou a minha concepção teológica, a minha concepção filosófica, meu estudo mudou. Passa dois dias, alguém manda uma foto. Ô, comprei lá, vou ler aqui também. Opa. É um sinal. É. Encontrei. Um dos que eu vou começar a investir. Então, essa é a forma. Chega numa roda de amigos, chega numa roda, se você é mulher, de amigas ali, fala, ó gente, li um livro sobre ensino. É algo que tá queimando no meu coração e eu li sobre isso. Porque eu com o Douglas, eu geralmente acompanho ele nas viagens, a gente tá ao lado de pastores, alguém fala um livro, a gente tá aqui, ó. Anotando. Falou um livro, a gente tá aqui anotando. Por quê? Porque isso nos estimula. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Procurar alguém que goste de estudar, que tenha facilidade em sistematizar o conhecimento e também essa pessoa que você vai pescar por meio de uma sementinha que você vai jogar lá no coração dela. Exatamente. E você tem que lembrar que você descobre a sua focação de muitas maneiras. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Às vezes, você ajuda as crianças e é gostoso, legal, mas você não se sente responsável. Isso. Aí você vai ajudar os pré-adolescentes. Você ajuda, participa e tal, porque você gosta de servir, mas você não se sente responsável. Aí você vai e ajuda os jovens. Ah, beleza, ajudou os jovens e tal, mas você gostou, mas você não se sente responsável. Aí você vai e ajuda os casais, né? Então, aí você ajudou e tal, foi legal, participou, mas você não se sente responsável. Mas, de repente, um dia, o pastor fala, cara, o fulano não vai poder vir dar aula sobre a doutrina do Espírito Santo. Você pode fazer pra mim? Pô, pastor, claro. Aí o cara passa uma semana estudando pra ministrar uma hora e aí ele faz e aí todo mundo gosta da exposição dele porque foi muito rica e ele sai dali realizado. Cara, que bom. Pô, pastor, conta comigo sempre. Aí você fala, peraí, esse cara, ele ajudou as crianças, não sentiu responsável, não pediu pra voltar. ajudou os jovens, também não pediu, pastor, quanto precisa de mim e tal. Ajudou os caras. Mas agora ele quer participar e quer conversar e pergunta se foi legal e tem prazer de sentar e ensinar outros. Então, eu peço que quando você vê uma necessidade, se sente responsável e na medida que você faz isso te enche de alegria, entendeu? Pode ser um sinal de que esta é a sua vocação. tem uma outra pergunta. Eu posso descobrir a minha identidade a partir dos ensinamentos da igreja? Se for bíblicos? Sim, sim. Desde que a igreja seja uma igreja bíblica que está fundamentada nas escrituras. Tem até o livro que o Tiago com o Douglas lançou faz três semanas, mais ou menos, que eles lançaram que traz a ideia de que Deus te fez de propósito. então, existe um porquê, uma causa a qual Deus te criou para realizar ou o trabalho que Deus te criou para realizar e é um livro extremamente fundamentado na Bíblia. Então, sim, você pode descobrir o seu propósito à luz da igreja, porém, se ela estiver fundamentada nas escrituras que é o meio mais confiável da gente se descobrir e, claro, conhecer a Deus como o senhor disse no início. Exatamente. Agora, uma outra pergunta aqui, como... O que fazer quando o líder, mestre, não tem um coração ensinável? É muito importante isso daqui. É interessante que Jesus, ele disse assim, vinde a mim os cansados e oprimidos que eu vos alivarei e aprendei de mim. Aprendei de mim. até porque não tem como você ser um mestre se você não tem o coração do mestre dos mestres, não é? Que é um coração ensinável porque é um coração humilde que entende que não sabe tudo e nem... E juntos nós podemos saber mais e nós não sabemos o que os outros sabem. O que você acha de um mestre que não tem um coração ensinável? É difícil. Eu acho que para ensinar acima de tudo a gente tem que ser aprendiz. Porque eu vou ser aluno para o resto da minha vida. Posso ter 90 anos e eu vou estar aprendendo outras coisas. A melhor forma de lidar com esse mestre é primeiro eu entendendo que em uma área... Todas as vocações tem uma área que é mais tentada. E para o mestre é o orgulho. O orgulho acadêmico, o orgulho do conhecimento é algo... É talvez contextualizando, talvez um espinho na carne dos mestres. Então eu acho que a melhor forma de você acessar o coração desse mestre é um dia chamando ele na sua casa, fazendo um café muito gostoso, falando quão importante ele é para a sua vida, para a igreja, a importância do ensino que ele tem realizado no meio da igreja e falar, cara, mas eu preciso muito falar uma coisa porque eu te amo. Eu amo você e quero que você cresça. Às vezes você está errando nisso, naquilo e naquilo. E assim, as conversas desconfortáveis é um chamado ao crescimento, tanto para aquele que fala quanto para aquele que ouve. Então é um exercício para você saber também dar um feedback. Entra lá no YouTube, pesquisa a forma de se dar feedback, mas antes, honra, honra, perdão, honra ele. Honra ele dessa forma, marca um café, dá um presente porque isso vai abrir portas dentro do coração dele. Até provérbios vai dizer que um presente abre portas e isso também serve para o coração. Então leva, dá um presente, dá um presente aqui, um livro, um curso, seja o que for, mas eu queria também conversar com você uma coisinha muito importante. E aí sim você entra. Sempre lembrando que dentro da igreja nós não podemos ter uma mentalidade de derrubar o outro, mas de edificar o próximo. O que eu penso? Ah, esse mestre não é ensinável, vou tirar, vou empurrar ele. Não, porque nós vamos passar a eternidade juntos. O que eu preciso fazer? Edificá-lo. Falar ainda que seja dolorido para ele ouvir. Porque às vezes, eu estava lendo isso hoje de um pastor chamado Ted Tripp, ele vai falar que às vezes a gente acha que a dor não é marca da graça de Deus, mas a dor é uma das maiores marcas da graça, está atuando transformação em nós. Ok. Muito bom. Isso é muito marcante dentro do nosso coração. Muito bom, muito bom. Aqui tem uma pergunta, pastor, preciso de uma ajuda sua, estou com um problema sério na minha igreja local que inclui minha pastora e membros. Como faço para falar com o senhor? Pois o assunto é meio delicado. Bom, aí você teria que vir aqui em Bragança e tal. O que fazer com obreiros que não aceitam ser corrigidos porque não são dizimistas e não aceitam ser corrigidos? O meu assunto hoje não é contribuição aqui, meu assunto não é dízimo. mas essa é uma sugestão. Eu vou fazer um podcast só para falar sobre contribuição financeira aqui. Dízimo e oferta. Vamos fazer um podcast para a gente tratar sobre isso. Eu tenho um amigo que é um especialista nessa área. Eu vou convidá-lo para fazer um podcast comigo. mas o Léo ele tem é assim algo que eu acho muito interessante que é a disciplina da leitura e eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade não é? Têm dificuldade de ler e é pior quando tem dificuldade de ler e de ouvir. Agora eu estou lendo um pouco menos mas também eu estou ouvindo muito. Inclusive eu ouço até livros eu tenho ouvido muitos livros audiobook, né? Mas vamos falar um pouquinho de leitura. Por que a leitura é importante? Por quê? Os livros são sempre pontes que te levam a um outro lugar ou ferramentas que te abrem novas portas. Porque o que acontece? Para e pensa comigo que existe resumindo um dia eu aprendi com o pastor Paulo Borges que é um dos grandes referenciais para a gente ele falou que o profético o profético não é o anúncio do futuro mas a manifestação do eterno. Então existe algo pronto já diante de Deus. Contextualizando o Leonardo existe um Leonardo pronto diante de Deus que não tem tantos vícios não tem tantos pecados que lutam diariamente algumas falhas que precisam ser transformadas. Agora de que maneira eu encarno então esse Leonardo aqui? É claro por meio do espírito agindo por meio de nós transformando gerando fruto de santificação dentro de nós mas também por meio do meu esforço. Paulo vai falar que tudo faço pela causa ou por causa do evangelho eu disciplino a mim mesmo como um atleta para que pregando a outros eu não venha a ser reprovado. Então existe uma disciplina necessária. Então os livros são esses meios de se alcançar um ideal que você deseja. Então olhar para um livro é olhar para uma ponte para uma chave que abre a próxima porta quantos livros que eu já li do senhor quantos livros que eu já li do Hernandes do Subirá porque são homens que caminham onde eu sonho em caminhar no futuro. Então eu pego isso aí um dia o senhor me deu 37 qualidades de um líder que ninguém esquece tanto que eu nunca esqueci e aí eu eu li aquele livro e eu lembro que eu uso muito como exemplo na pregação pastor falo gente eu ganhei 35 anos de experiência pastor José Gonçalves está construindo e eu tenho 26 27 anos faço amanhã 27 anos amanhã é meu aniversário e aí eu olho para o livro e eu falo cara isso aqui é a ponte para quê? para caminhar onde o pastor José Gonçalves está caminhando. E os livros servem de mentoria autores são mentores por exemplo eu tenho acho que quase todos os livros do John Maxwell eu gosto muito da forma dele de escrever que ele escreve muito sobre tópicos subtópicos e tal e eu gosto dessa forma de escrita eu li esses dias dois livros que eu recomendo três livros que eu recomendo para todo mundo um inclusive eu fiz o prefácio dele que é o do Steve Perkett Fecha a Matraca o do Didi Jake Esmagado aquele livro lá meu Deus realmente esmaga mesmo você entende porque que Deus te esmaga para extrair de você o melhor vinho não é? estou lendo lá o Desqualificado mas um outro livro enraizado que eu li também me abençoou por demais e eu costumo dizer que não tem como você achar que tem o Ministério de Mestre se você não é apaixonado por leitura sim é necessário porque os livros são os meios hoje que nós temos mais informações e informações que talvez nós não teríamos um exemplo um cara que eu gosto muito que eu estudei muito na faculdade agora também continuo estudando é Agostinho de Pona ou Santo Agostinho filósofo e teólogo ele viveu mais ou menos ali no ano 330 390 né depois de Cristo Jesus como que eu ia ter um curso em alguma plataforma digital desse cara se na época não tinha exatamente mas eu tenho tem um livro chamado Trinitas tem um livro chamado Confissões tem um livro chamado Cidade de Deus Cidade dos Homens que eu posso ser mentoreado por alguém que já faleceu já pensou? então o outro exemplo que eu amo muito de paixão é o C.S. Lewis exatamente lá atrás no ano aproximadamente de 1800 também viveu muito lá atrás eu não tenho como sentar com um dos maiores mestres da igreja mas hoje eu posso ler o mesmo caso serve para os que estão vivos Tim Keller de John Piper exatamente os grandes referenciais para minha vida que talvez eu nunca vou conhecer pessoalmente mas eu posso ser mentoreado então você olhar mestre você que tem essa vocação de ensino quem são os mestres referenciais da nação eu li muito livro do do pastor Luciano Subirá e do Hernandes o Hernandes ainda não tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente mas um dia eu estava com o pastor Subirá eu fui buscar ele que ele ia pregar na conferência de Zascope de carro e aí eu pensei cara eu li livro desse cara e é muito interessante pastor que boa parte das histórias que ele estava contando para mim e fica o sentimento eu conheço ele que legal eu já estou aprendendo faz tempo com aquilo que ele está falando então cara você que é mestre não tem como é um pré-requisito para você desenvolver sua vocação são os livros agora ler traz muitos benefícios fala alguns benefícios da leitura além de você acumular adquirir conhecimento fala quais são os outros benefícios da leitura para a gente estimular o pessoal para ler um pouco mais primeiro biologicamente traz ou diminui a sua ansiedade isso aqui é uma benção pastor uma benção uma ferramenta que Deus nos deu para aproveitar o nosso tempo e o nosso dia mas quando você abre o Instagram desculpa você tem textos imagens áudios músicas e várias informações ao mesmo tempo e isso vai fazendo com que Freud vai chamar de fluxo neural fique em escala alta e baixa alta e baixa muito rápido então qual é a questão isso gera ansiedade do nosso coração a leitura por ser algo mais linear mais calmo ela vai abaixando a sua frequência neural isto é biologicamente fisiologicamente a leitura te traz mais calma te traz mais paz agora a segunda é você fala melhor você pensa melhor você vive em contextos aos quais você não viveria porque vamos parar para pensar que a gente está lendo um livro do passado você que tem uma vocação para a área da política nós já tivemos problemas políticos como toda a vida a gente teve no passado de que maneira alguém solucionou esse problema lá atrás um exemplo Martin Luther King talvez um dos maiores exemplos para nós como cristãos como lá na época da segregação na época da divisão entre negros e brancos ele se posicionou e resolveu esse problema então eu posso ir até lá viajar no tempo e olhar Martin Luther King claro por meio da imaginação como ele solucionou esse problema então é essa facilidade ou o ganho de ferramentas para lidar com problemas e o terceiro e último talvez que eu colocaria aí é que você sabe dialogar melhor é aqui eu estou lendo aqui a expansão do vocabulário expansão do vocabulário exato porque inclusive outro dia eu estava dizendo para um discípulo você precisa ler de voz alta porque você tem um pouco de dificuldade às vezes de articulação de dicção e de vocabulário então às vezes ler em voz alta entendeu é um exercício e geralmente as pessoas que leem elas tem uma riqueza de vocabulário então você muitas vezes conhece uma pessoa se ela lê ou não de acordo com o vocabulário dela desenvolvimento da memória habilidade pensamento crítico e essa habilidade do pensamento crítico você daí você ouve melhor você enxerga melhor e ouve analiticamente você fala melhor aumenta o seu foco de concentração habilidades na escrita eu escrevo todo dia um pouquinho e eu tenho dito o teu sucesso o teu fracasso está escondido nos teus hábitos diários é aquilo que você faz todo dia outro dia eu conversando com o Pelé o Pelé não o Pelé jogador é o Pelé aqui o nosso Pelé aqui é o Pelézinho e o Jonathan aí ele falou pastor eu tem dia que eu leio cinco horas mas depois eu fico três dias não consigo ler por causa da demanda e tal não a constância é é mais importante do que a quantidade que não adianta você fazer um dia você faz duas horas de exercício e depois só faz aí 15 dias você não vai agora se você fizer todo dia 15 minutos pode ter um resultado melhor então por exemplo eu todo dia escrevo um pouco eu todo dia leio um pouco eu todo dia ouço alguém assim é hábito todo dia eu vim pra cá e eu estava ouvindo hoje pela manhã no meu devocional eu aproveitei também pra me ouvir alguém então todo dia eu ouço alguém todo dia eu leio um pouco todo dia eu escrevo um pouco e isso é interessante que esses dias me pediram um prefácio e eu tinha uma hora pra escrever porque o livro já estava indo pra editora e eu pedi um resumo do livro eu dei uma olhada no resumo do livro daí em 40 minutos eu escrevi o prefácio e aí do outro lado a pessoa chorou e mandou pra mim aí você fala pô mas como assim só que eu faço isso há 30 anos todo dia escrevendo um pouquinho todo dia então você vai ganhando uma habilidade na escrita então por isso que eu falo é a mesma coisa o Paulo Bordes Júnior quando a gente ouve ele dissecar a palavra ali é o resultado de 40 anos de estudo diário leitura diária é um hábito diário então não adianta se você quer realmente ser ter a habilidade do Douglas do Léo e do Arthur você tem que ter a mesma dedicação deles no estudo da palavra pelo contrário você só vai ficar assistindo e aplaudindo outros na verdade mas eu quero te agradecer deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais aqui que a gente pode ajudar o maior livro é aquele que te traz para a vida eterna com fé no Criador e tal ok vamos lá se tem mais alguma pergunta aqui Leonardo tenho 28 anos ainda ainda dá tempo de me tornar um mestre no ministério que Deus me deu poxa 28 está falando como se tivesse 60 70 eu tenho 27 está um aninho só de diferença sim e aí dá opa eu acho que só não tem jeito para quem está morto só não tem jeito para quem está morto cara se isso queima dentro do seu coração sim e assim mestre não necessariamente estará nas plataformas sim mestre pode estar em uma sala de escola dominical pode estar em um grupo pequeno um DNA uma célula que geralmente a gente tem numa roda de amigos o mestre é esse que ensina o momento cara você sabe que é isso que as pessoas precisam entender esses dias um amigo ele é empresário eu falei Jesus eu não tenho o dom de ser pastor eu não tenho o dom de ser pregador cara eu tenho o dom de ganhar dinheiro eu falo eu tenho o dom de ganhar dinheiro e patrocinar as causas do reino aí um dia ele estava sentado na mesa lá no SOS e eu vi ele dando um tipo de uma mentoria para uns caras entendeu em várias áreas principalmente a área de empreendedorismo aí eu chamei e falei cara esse é o dom de sentar a mesa e às vezes você dá uma mentoria para dois três caras que vão revolucionar a cidade sim sim aí ele sempre vai lá ele sempre vai lá e ele senta com um senta com o outro e vai destravando a cabeça dos caras senta com o outro daqui a pouco o cara chega pô meu aquele rapaz falou umas coisas para mim que eu não tinha pensado mudou a minha forma de ver muita coisa você percebe então nem sempre você vai estar no palco nem sempre você está no púlpito nem sempre você vai estar aparecendo no youtube mas o seu trabalho é tão importante quanto eu fico imaginando o Barnabé que não apareceu tanto olha quem ele mentorou o Paulo o José pai adotivo de Jesus a bíblia fala pouco sobre ele mas olha o trabalho que ele fez educando Jesus entendeu então nem sempre não é o mestre como você disse vai aparecer tanto quanto o evangelista talvez não é mas o trabalho dele é de uma importância porque ele trabalha no enraizamento da fé das pessoas na igreja tem uma desculpa pode falar tem uma uma senhora que nos ajuda aqui na família de Zascope chama irmã Márcia que é tipo a irmã Marlene tipo a irmã Marlene eu sei já conheci também essa irmã Marlene e a irmã Marcia ela não tem instagram eu citei eu nunca vi o whatsapp dela ela demora um pouquinho pra responder pastor quando eu vou um dia eu fui almoçar com ela eu e a Ellen aí a gente chegou lá e ela falou e aí Léo o que você quer conversar eu vim pra sentar com a senhora era tempo que eu tenho com a senhora é uma aula que eu ganho uma pós-graduação que eu ganho aqui é muito rico em conhecimento a dona Marlene por exemplo ela leva 3, 4, 5 pessoas na casa dela durante 3, 4 meses uma vez por semana só pra estudar romanos incrível legal um dia ela começou a falar algumas coisas pra mim tão profundas e tão interessantes que eu falei a senhora me dá licença de eu gravar aí eu liguei lá o meu iphone eu gravei uma hora é só pérola é impressionante entendeu e olha olha só ela tá ministrando sobre alguém que ministra pros outros entendeu e quantas lições hoje eu eu coloco nas minhas ministrações que eu aprendi com ela tipo assim ela falou quem não se senta pra ouvir não tem autoridade pra se levantar pra ensinar os gritos começam quando termina a inteligência entendeu tudo a dona Marlene que foi passando pra mim assim eu fui marcando entendeu e essa mentalidade de formador de herói né exatamente que formou o senhor que formou o Douglas tá formando o Pedro formando o nosso essa influência tremendo Léo foi muito bom nós ficaríamos aqui a tarde toda agora viu mas olha qual é a sua o seu instagram mesmo pra só seguir lá é arroba leonardo underline dizascope arroba leonardo underline dizascope siga o leonardo ele sempre posta certo muito conteúdo relevante muito conteúdo rico e e também siga o trabalho que ele faz lá no dizascope né se você seguir família dizascope você vai ver todo o trabalho do leonardo ele é responsável pelo departamento de ensino da igreja e ó esse livro aqui ó aprenda a pregar eu ouvi falar de um pregador que toda vez que ele pregava o pessoal dormia um dia ele gravou a mensagem e ele foi assistir e dormiu certo afinal de contas o que é um sermão expositivo o que é um sermão textual o que é um sermão temático qual a importância da ilustração no sermão qual a importância da introdução e da conclusão do corpo do sermão fala um pouquinho de oratória também aprenda a pregar chamada um são chamada um são conhecimento memória habilidade inspiração criatividade observação e síntese esse livro vai te abençoar bastante eu vou pedir pro meu pessoal colocar aí certo você pro meu pessoal colocar aí no chat o link pra você adquirir e eu vou disponibilizar o link também lá no telegram pra quem quer adquirir esse livro vale muito a pena ok deixa uma palavra final pra todos que amam estudar aí vou deixar a nossa causa principal como cristão é o evangelho de Deus manifestado em Cristo se estiver ensinando teologia sistemática se estiver ensinando escatologia se estiver ensinando eclesiologia seja qual for a finalidade a nossa causa central sempre vai ser o evangelho de Deus em Cristo Jesus então acima da nossa verbalização da mensagem é encarnar essa mensagem acho que um mestre deve encarnar a mensagem de Cristo sempre aponte para o Cristo ele é a solução do mundo o ensino bíblico o estudo bíblico o estudo de livros sempre aponta para um alguém cabe a nós nos relacionarmos com ele Cristo o evangelho de Deus ótimo tem alguém aqui perguntando aqui é Leonardo do que? Leonardo Silva então é arroba Leonardo Silva não arroba Leonardo underline dizascope arroba Leonardo underline dizascope Deus abençoe obrigado foi uma alegria até um abraço para a esposa um beijão para o filhão lá tá bom Deus abençoe você sua casa sua família amanhã vou estar recebendo aqui a psicóloga Betânia eu vou falar com ela sobre vários assuntos vai envolver casamento família temperamento vai ser muito legal a Betânia psicóloga Betânia a Betânia tem uma história muito interessante com o nosso ministério ela trabalhou conosco bem novinha depois ela entrou na faculdade eu ajudei a patrocinar o estudo dela e hoje ela é uma psicóloga conceituada ela é master coach faz um trabalho lindo tem um consultório maravilhoso deve estar ganhando deve estar ganhando bastante dinheiro hein Betânia que benção eu desejo que ela prospere junto com o seu esposo esse casal o Rodrigo que é uma benção então amanhã onze horas nosso podcast recebendo aqui a psicóloga Betânia por favor pastor repete o bom o nome do do livro é esse livro aqui aprenda a pregar tá aprenda